E aí galera, beleza? Voltamos aqui com InSoundMind. Galera, é o seguinte mano, eu queria agradecer vocês pra caralho por darem like nos vídeos, por comentarem, por compartilhar, por fazer sei lá o que, tudo aí que vocês fazem aí mano. Tô ajudando pra caralho o canal. Vou continuar explorando aqui o lugar. Ai, ai, ai. Sendo ácido. E mano, Fer, Teuzinho, Ei Mano, Shotgun, todo mundo aí mano. Todo mundo leia aí, eu posso tá esquecendo nomes porque eu tô, comecei a gameplay aqui. Mas porra, todos vocês tão ajudando aí mano. Toda vez que vocês dão like num vídeo, comenta aí, estão ajudando pra caralho o engajamento do canal aí. Obrigado aí. Vamos continuar explorando aqui. Cartão de acesso, a gente pegou, blá blá blá, proposta de pesquisa. Eu não já fiz isso no vídeo passado? Bom, não tenho certeza. Mas vou continuar explorando mesmo assim. Eu estou empurrado. Hum, a gente já leu isso no vídeo passado, aparentemente. É, é que eu esqueci de pegar essas coisas. Bom, é o seguinte galera. Quem tiver vendo o vídeo já dá aquele likezão aí mano, pra ajudar. É a única maneira do YouTube recomendar o vídeo pras pessoas e... Eu saber se vocês acham meu conteúdo um lixo. Bom, aqui eu não entrei, escritório do chefe. Vídeo passado a gente terminou aqui. Eita porra, que travadão que deu. Munição, ó. O chefe tinha, o chefe tinha pay, 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 hein. Tem um cofre aqui. Tem um cofre aqui. Antes de mexer nas coisas, eu vou dar uma olhada aqui. Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América. Agente Byrd, Agente Byrd. O relatório de incidente é extremamente preocupante. Deixar o navio de transporte sob sua supervisão nos faz questionar a sua capacidade como agente de campo. O sucesso da ressurreição de... Ah, depois de permanecer domicíduo por 30 anos depende de nossa capacidade de manter a descrição. É por isso que Milton Heaven estava em... O controle de danos que você executou não alivia as nossas preocupações. Basta um intrometido com uma câmera que... Para que a gente comece a sofrer pressão. Beleza, é um documento confidencial. É só uma questão de tempo antes que a população comece. Temos que... Temos uma capa preparada, mas ela só nos dará um tempo limitado antes que a mídia local comece a nos encher de perguntas. Se você não deseja passar os próximos 5 anos numa de nossas instalações seguras, sugerimos que você consiga o resultado logo. Caralho, ameaçaram o chefe do lugar, mano. Dá nem pra ver o rosto do cara. Vamos dar uma olhada por aqui. Hum... Senhor Hill, graças à natureza sensível de... Você não deve manter isso em segurança dentro do seu... Você deve manter isso em segurança dentro do seu cofre pessoal até que alguém da equipe de pesquisa auxiliar vá buscar. Código padrão do cofre é... Ah, mano. Em nenhuma circunstância guarde qualquer coisa no cofre antes de mudar a combinação. Obrigado, Bird. Cara, qual que é o código? Beleza, vamos lá. Sobre Max... Deixa eu esclarecer uma coisa. Você contratou um motorista sem uma checagem de antecedência apropriada, que então acabou colidindo com um de nossos caminhões de entrega quando carregava uma carga importante. E quando foi devidamente demitido, arrombou a pedreira com seu próprio caminhão, exigindo emprego de volta. Caralho, o Max fez isso? Isso é uma merda das grandes. Você entende que sua péssima tomada de decisão colocou toda essa instalação em perigo? Ele quebrou o queixo do Gary da elétrica só por atrapalhar ele. Max Niggard não é o sal da terra, ele é o lixo. E eu acho difícil de acreditar que alguém nesse mundão se preocupa com esse maluco, mas pouco importa. Deu um jeito nele. Caramba, mano. O Max estava completamente louco. Tô louco. Informação do funcionário. Nome Max Niggard. Endereço 210... Ah, rua. Caralho, tentaram matar o Max. Sexo masculino, estado civil casado, informação de emergência. Seu nome para contato, Alex, Alice, relacionamento, endereço, telefone, esposa, duas filhas. Cara! Eu não tenho o código daqui, mano. Muito, muito para um homem. O que que é isso, cara? A mulher falou que tem alguma coisa escrita na parede. Olha o código, mano. O código estava escrito na parede. Peraí. Oito, um, três, seis. Nossa, cara. Esse fantasma me deu um... Peraí. Estava meio bugada a câmera aqui. Nossa, a câmera deu uma bugada aqui. Cara, esse fantasma me deu um... Um medinho. É oito, um, três, sete? Deixa eu ver de novo. Oito, um, três, seis. Ae. Nossa, que que... Caralho, que luz é essa, velho? Vamos ler primeiro. Extrato de cogumelo de triptocibina ricos. Fórmula, blá, blá, blá. Ponto de fusão 151, 152 graus. Beleza. Potência média. Composto químico psicoativo de ocorrência natural de cogumelo. Uma neurotoxina poderosa agonista não seletiva no receptor de glutamato. Para uma melhor extração de compostos. Mantendo em temperatura ambiente e no lugar seco. Caramba. Vamos embora. Beleza. Falta outro frasco agora. Bom, a gente tem um cartão. A gente pegou um frasco aqui. Cadê os objetivos? Siga os trilhos. Aqui a gente já fez. Faça comprimido. Isca para domar o touro. Encontre a mistura. Falta essa mistura aí. Esse chip daqui... Eu tenho... Eu tenho que ter os três chips, mano. Abriu? Bom, se não abriu tem que colocar outro chip aqui. Acontece. Acontece. Acho que agora vai. Não tem nada que aconteceu. Vai. Será que o certo é aqui? Não tem nada que aconteceu. Não tem nada que aconteceu. Não tem nada que aconteceu. Nossa, que estranho. Deixa eu pegar lá o... Será que está faltando um chip? Será que eu vou ter que voltar lá para fora e catar... Ai, que porra. Vou ter que voltar lá para fora e catar outro chip? Ai, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso, cara. Estou a fim de fazer isso, não. Eu posso plugar um chip... Isso funciona. É um leitor de cartão. Parece novo. Nada aconteceu. Tem alguma coisa aqui que não está vindo. A energia daqui. Ah, não. Espera, esse é o chip o quê? Tem um, tem que ser o V2. Fica perfeito. Esse aqui alimentou dois. Isso funciona. Acho que agora vai. Acho que não. Nada aconteceu. Droga, tem que ter um terceiro chip. Acho que eu vou ter que ir lá fora buscar. Vamos lá. Tenho que lembrar onde eu gastei o terceiro chip. Se eu gastei do lado de fora... Eu acho que foi. Você achou mesmo que eu usaria o mesmo truque de freezer novamente? Me dê um crédito, doutor. Eu não sou... Ah, tá. Esse é o cara que zoou a gente no negócio do freezer. Atenção todo pessoal. Eu vou ter que achar uma maneira de... Conseguir aquele chip lá, mano. Eu só não me lembro onde eu larguei ele. Se eu larguei fora daqui... Vou tentar achar uma maneira de sair. Deixa eu ver aqui. Por aqui não é. Droga. Eu poderia plugar um chip lá. Cara, que merda que eu vou fazer, mano. Largar o último dos chips. Eu nem lembro a entrada que eu usei para chegar aqui. Não é aqui. Droga, deu uma trapadinha. Quando eu fui pegar comida no chão. É aqui. Hangar. Meu Deus. Ah, os inimigos. Nossa, que travada que tá dando, mano. Queda de FPS. Zoada. É só em algumas partes que dá essa queda de FPS. Olha isso, cara. É normal não, essas quedas de FPS. Hum, beleza. Vamos vir aqui primeiro. A gente não explorou esse lado. O incinerador tá trancado, sala de ventilação. Eu deveria procurar os wires. Beleza. Aqui também tá fechado. Nossa, tudo muito fechado. Eu vou descer e vou pegar o que eu vou fazer. O terceiro chip que ficou lá embaixo. Pra ver se garante o... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele ficou aqui. Ah, ele ficou aqui. Tá, seguinte. Eu já tô ligado. Tem que fazer já. Eu vou ter que dar a volta pra liberar a passagem através daqui. Sem precisar desse terceiro chip aí, pô. Beleza. Então eu vou lá buscar. Aquele chip que eu larguei lá em cima, eu vou lá buscar. É por aqui? Por aqui. Vambora. Me dá. E me dá. Vamos lá. Eu devia ter feito isso antes. Dei mole. Dei um vacilo no vídeo passado. Eu poderia plugar um chip em lá. Sucesso. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Sumiu. O que é isso que sumiu? Ainda não. Mano. Ah, e aí? Meu Deus do céu. Como assim? Tem... What the fuck? Como que eu subo nesse negócio aqui? Nossa. Que que é isso, cara? O cano? Abaixa. Abaixa. Nossa, cara. Olha essa merda, cara. Caralho. Que viagem que foi isso aqui? Que que? Que que? Que que? Tá, qual que é o caminho agora, mano? É pra cá? Caralho, cara. Não. Nossa, eu caí na hélice. Que idiota que eu fui. Boa. Boa. Vambora. Aí. Nossa, cara. Que foda, cara. Que foi isso aqui, velho? Que barulho é esse, mano? Porra. Ae. Olha, consegui, mano. A porta abriu. Olha a merda. Tá, isso aqui é... Eu vou conseguir pegar a chave? Chave da sala do incinerador. Aí sim, hein? Caralho, cara. Embalagem, incinerador. Olha isso, velho. Oh, é fechado. Isso funciona. Caralho. Que tenso que foi essa parte agora. A travadinha, aparentemente, é quando tá explorando um lugar novo, galera. Há só muito que eu posso carregar. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Beleza. Oh, caralho. Caralho, mano. Como que eu saio daqui? Ele ligou a esteira, mano. Ah, como que eu saio daqui? Ué, como que eu saio daqui, mano? Da esteira? Ah, como que eu saio daqui, mano? Será que eu tenho que cair? Nossa, cara. Não acredito, mano. Olha isso, cara. Eu ia ficar nessa esteira de eternidade se eu não tivesse arriscado esse pulo. Olha, mano. Não faz sentido isso aqui, cara. Ah, deixa eu ver. Hum, saquei. Sobe aqui agora. Vem pra cá. Nossa, cara. Que papo da boca, velho. Filho da puta, cara. Tentou me matar duas vezes já. Olha só. Consegui. Não preciso mais usar o elevador. Não preciso mais usar o elevador. Consegui os três chips. Vamos abrir a porta aqui. Maravilha. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Ele tá aqui, velho. Eu não quero lutar com ele, não. Não. O que eu tenho que ativar aqui? Meu território. Ah, isso aqui dá pra fazer barricada? Vai, o que eu tenho que ativar aqui? Ok, eu não tenho a mínima ideia do que eu tenho que ativar aqui, mas vamos lá. Parece que eu não posso abrir aqui. Olha. Tem alguma coisa aqui. Vamos dar uma lida. Terminei o serviço na rua, na sua sala do cofre. Quando você virar a chave, a energia eletromagnética emitida deverá ser o bastante para abrir a trava. A trava magnética. Só Deus sabe por que você me fez converter uma velha fornalha numa sala onde se pode abrir coisas. Vocês amam mesmo seus protocolos. Guerra da elétrica. Caramba, mano. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Eu vou encerrar ele por aqui. No próximo vídeo a gente volta aqui pra explorar essa sala aqui, beleza? Vou até me esconder aqui, mano. Obrigado por terem assistido aí. Mete aquele likezão e se inscreve, beleza? Então, falou.